Olhando assim, parece um jogo comum, com missões a serem cumpridas pelo jogador. Mas esse é o jogo educativo Trânsito Legal, que já é um dos mais baixados para celular nas plataformas Android e iOS. A criação é do Detran Ceará e permite escolher o personagem, a moto e até o capacete. Sem fazer o cadastro, é possível jogar as cinco primeiras missões que envolvem caça-palavras, quebra-cabeças e perguntas relacionadas ao Código Brasileiro de Trânsito. À medida que vai acertando, o jogador vai ganhando pontos e avançando no circuito. A diretora de planejamento do órgão explica que, além dos adultos, jovens prestes a tirar a primeira CNH e mesmo crianças podem se aproveitar da didática do jogo. De uma forma divertida, de uma forma lúdica, os jogadores vão tendo acesso às leis de trânsito, tanto como primeira vez, como uma forma de relembrar. E nós mostramos também posturas erradas, que quando você adquire posturas erradas no trânsito, tais como uso de celular, excesso de velocidade, parar a motocicleta em local errado, isso pode vir a causar um acidente de trânsito. Nós colocamos o conteúdo no game de forma que os professores possam utilizar em sala de aula, utilizar a educação de trânsito de uma forma transversal, como prevê a lei. O foco nessa primeira temporada do game é atingir principalmente os motociclistas, que são as maiores vítimas no trânsito cearense. Mas vem mais missões por aí. A segunda temporada do jogo deve sair já em abril, e deve ter como alvo o segundo maior público vítima de acidentes no trânsito, que são os pedestres. Para fazer o cadastro e jogar mais missões, o jogo exige apenas nome, data de nascimento, sexo e e-mail. Para crianças abaixo dos 12 anos, apenas e-mail e orienta a supervisão de um adulto. Convido o Léo, o repórter, a baixar no seu aplicativo, a baixar no seu celular, a jogar, classificar e comentar. É importante para a gente a opinião dos jogadores, o que vocês estão achando do jogo, e podem sugerir, porque o jogo é de todos nós. Convite feito, convite aceito. E mesmo eu, que não sou motociclista, já posso me aventurar nas missões do trânsito legal.